Aqui é o Patrick do canal TegodeFGames, agora solta a vinheta! Salve, salve galera! Tô aí trazendo a terceira parte do Tarzan, galera! É foda, pica! Com os meus vídeos anteriores, galera, truça aí, tô trazendo a terceira parte do Tarzan, porque o meu vídeo anterior do Tarzan bateu, como eu disse, eu pedi 5 likes, bateu 6 likes, não é muito não, mas se Deus quiser vai subir mais, tá ligado? Eu vou já mandando aquele super papo na real, galera, pros anunciadores do canal aí que é foda, pica, que é Rapazito Wellington e Igor Lemos, galera! São meus colega aí, dois parça aí no Facebook, no Facebook pra caralho aí! Não esquece, galera, de se inscrever no meu Facebook, Patrick e Vitória, no Instagram, Patrick e Vitória, 1, 2, 3, que é foda, são pica, não esquece de deixar o like nesse vídeo e deixe seus comentários que eu vou gostar pra caralho, galera! Galera, vamos trazendo aí, tô trazendo, trazendo, trazendo aí a terceira parte do Tarzan, né galera? Tem que trazer porque vocês são foda, vocês são pica! Vamos lá, galera! Ah, vocês passarem, só podem encher o saco quando a gente começa a gravar, galera! É foda, é uma porcaria! Então deixa os bichos serem felizes! Corre! Galera, o Tarzan, ele é, de uma época aí, bem bacana, que eu gostava de muito. Mentira! De Play 1, quem aí, galera, nunca chegou a ver esse jogo? Pode pesquisar, baixar, é muito gostoso de jogá-lo. E eu jogava muito mais, The Tekken, Jequichan, muitos outros, galera. Existe o Resident Evil, que era muito gostoso de jogar. Tinha Crash, pra quem nunca chegou, eu sei que é o meu jogo de bebê, mas ele é bacana de Play 1 também. E vários outros, galera, tinha uma Rally Cross, tô lembrando nós pouquinhos aqui. E... Tinha uma borrada, galera, não é pouco, tinha muito jogo. E eu gostava de jogar demais, tinha até a Hot To Beard, galera. Um jogo muito bacana. Deixa eu ver esse outro puno aqui. Deixa eu ver esse outro puno aqui. Galera, se esse vídeo bater, sete likes eu vou gostar pra caramba, galera. Não se esqueça de se inscrever nos meus dois canais, The God of Games, e Patrick Emanuel, que é o meu primo, fazendo vlogs e games, galera. Mas, geralmente, eu acho que nós vamos fazer mais vlogs, viu, galera. Vlog, viu, galera, não vai ter muito, muito games, assim, ó. Nós vamos gravar só de vez em quando pra jogar assim no canal. Só pra não ficar sem nada. Nós ainda, galera, nós não lançamos esse vlog aí, porque nós estamos marcando... Como você é burro, que coisa absurda. Aí, porque nós estamos marcando o dia certo. Geralmente, ele estuda, às vezes eu ralo, aí não tem como. Quando eu falei que vocês... Desculpa, eu falei que eu trabalho. Aí não tá dando tempo aí de eu gravar. E fica ruim, às vezes, pra nós encontrar assim, direto, pra gravar um vídeo. Aí fica ruim, então, às vezes, pra marcar, nós temos que marcar um dia certo. Pra nós começar a gravar e jogar lá no canal, galera. Patrick Emanuel. Não se esqueça de deixar o like lá, se inscrever. Eu vou gostar pra caralho, viu, galera. Vai ser o vlog de eu e meu primo, galera. Nós primeiro, assim, meu primo não é muito de gravar no canal, não. Eu que eu queria fazer um canal pra ele. Só que eu falei assim, ó, eu tenho um outro canal, só que eu não utilizo ele. Eu ia utilizar ele pra música, só que não vi que ia dar muita coisa, então... Tem que dar muita coisa, só que não dá muito certo. E fica ruim, galera. Aí eu falei com ele, então... Aí ele falou assim, então tá, eu comecei a fazer o canal assim, pegando nós... A gente são muito zoeiros no canal. Nós zoamos muito. Aí eu falei pra nós fazer um canal assim, pra nós dois, pra nós... Fazendo vlogs, zoando assim, zoando qualquer um. Vocês podem até deixar esses comentários de quem que nós pegamos e zoando lá. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, galera. Nós vamos fazer lá, vlogs. Se você falar, sabe, Patrick, pode zoar, sei lá, Britney Express. Britney Express, né. Aí nós vamos lançar assim, vlog. Mas vai ter, galera, mais vlog do que game. Vai ser vlog game, assim. Só que vai ter mais vlog, mais pra game. Vai ter mais vlog, assim. Não vai ter muito game, não. É isso que nós lançar games, assim, que é às vezes à toa mesmo, pra... Pra sim, pra não ficar sem lançar vídeo lá no canal. Mas pode deixar, galera, o like aí. Esses comentários do que que no próximo vídeo você quer que a gente crie ele. Tipo assim, se você, Patrick, que dia que vocês vão começar aí a vlog pra lá que você vai lançar no canal. Eu falo assim, ah, vambora. Nós vamos lançar aí, nós tem que marcar um de acerto pra lançar lá, galera. Porque não tem um dia muito definido pra ele e ele, pra gravar. Aí um dia que nós vier um dia certo pra gravar, aí sim, nós vamos lá, grava pra... Pra deixar lançar no canal, galera. Porque fica muito difícil pra eu e ele, assim, geralmente, o contrário do próprio carro. E fica meio ruim, entendeu? Porque como dizem, não tem um dia certo pra eu e ele. Assim, às vezes é raro, raro. Pra... Pra eu, assim, lá na casa dele. Nós começar, gravar. Às vezes nós vamos gravar. Porque geralmente a gente não tem muito equipamento. Eu e ele, né. Só que os equipamentos que eu tenho aqui, geralmente, são outros. É muito difícil pra não ficar sem que nada. Entendeu? Fica meio ruim. Mas se vocês gostarem, galera, vamos deixar o like lá. Pra vocês comentarem. Ah, Patrick, zoa, não sei lá quem. Um colega seu. Vou zoar também. Nós vamos pegar, vamos zoar. Vamos zoar demais aí. Eu e eles são muito zoacers, galera. Mas é muito gostoso, galera. Assim, quem é fanático de game. Eu vou tentar trazer o Goro Fu War pra nós ali. Quem já não sabe quem é inglês. O Goro Fu War. Claro, né. Deixa eu ver, bovazinho. O Call of Duty. Eu vou trazer o 2, galera. Porque eu não tenho... Eu porque eu não tenho, assim... Tanto jogo pra PC. Porque geralmente eu gravo pelo PC. E meu videogame não tem uma placa de vídeo. E aí eu tenho que... Aí eu tenho que... Então saindo primeiro. Ó, galera. Fazer um jogo de guerra pra nós aí. Pra nós meter balas. Mas as minhas... As minhas... Isso aqui é bem possível, galera. do Tazan e clicar. Dá uma puladinha no rino assim. Só que ele já fez isso, já aceitou. Ao mesmo tempo ali que ele já cheirou a bunda do rino, ele soltou um super feio na cara dele. Mas galera, vou ver o dia certo pra que eu, meu primo, pode ver que nós vamos gravar lá. Entendeu? Um dia certo. Um dia certo é pra nós gravar, pra vocês verem que nós somos zoaceiros demais, zoando. Porque às vezes a gente grava, galera. Porque eu geralmente, quando eu ia na casa dele, assim, lá na casa dele mesmo à toa, nós pegava o telefone, porque nós sabíamos quando nós fazíamos um vídeo. Nós pegávamos o telefone e gravávamos o jogo. Nós lançávamos as piadas do jogo. Porque às vezes tem jogo que tem umas mentiras. Então nós pegávamos e ficávamos comentando aquilo ali há tempão. E não parávamos de falar daqui, ó. Igual, geralmente, tem jogo que tem mentira. Você dá um tiro na mão do personagem, o personagem morre. Tipo, é, vai morrer. Mas se fosse na vida real, o cara perderia os ligamentos dos dedos. E ficaria ruim, entendeu? Não mexia os dedos. Então ele morria pela mão. Aí nós comentávamos disso ali um tempão. Comentávamos aquilo ali, rachávamos os bicos, não parávamos de rir. Quase dando a dose de risos. E era foda, galera. É, galera. Vamos ficar assim nessa parada aí. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Vamos bater a meta de sete likes, pelo menos, galera. Vamos lá. Não se esqueça de se inscrever nos canais que eu falei, galera. Meu canal aí, The God of Games. Meu Patrick Emanuel é o meu outro canal. Não se esqueça de se inscrever nos canais que eu falei. Rapazito Wellington e o Igor Lemos, que é um fodão colega meu e pra caramba. Não se esqueça mesmo aí de mencionar no Facebook, Patrick Vitório. No Instagram, Patrick Vitório. Um, dois, três, galera. Falou, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, galera. Vamos deixar aquele like pra compartilhar. Vamos compartilhar também. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.